E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Mais uma vez eu tenho aqui com o Gabriel Semedo do meu lado. Fala galera, suave? Mais uma vez aqui vamos passar torturas ou não, né? Vamos divertir aqui com decks diferenciados. Dessa vez o Giovanni que está mandando a boa aqui para a gente, um padrinho do canal da Luxury Ball pediu para a gente jogar com a ideia dele de Wiggly Tuff. A gente fez algumas modificações na ideia padrão dele para tentar deixar um pouco mais consistente. Uma delas foi a saída do Obsol, mas esse deck ele tem tudo para ser muito engraçado, muito fera, cara. A gente deu uma subestimada nisso aqui. Mas eu e Semedo a gente fez um teste, o teste foi tão lindo que, cara, infelizmente não foi gravado, né mano? Muito triste esse teste não ter sido gravado, mas o deck rodou muito bem. Vamos torcer para dar. Você que está aí preocupadíssimo, falando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Vou te falar mais ou menos. O Wiggly Tuff, ele tem por duas energias incolores, ele bate 30 e resiste 30 nele mesmo. O que vai acontecer aqui? Ele tem 120 de vida, é como se ele tivesse 140 de vida mais ou menos. É um pouco difícil. Mas se a gente conseguir atacar bem, com uma energia de fada e duas incolores, ele dá 70 de dano e ele dá o tapa do pingente. Sabe aqueles pingentes que ninguém nunca usa na vida? Todo mundo vive reclamando de tirar no boost e ele não faz nada? Eu também, é a primeira vez que eu estou usando esses pingentes. Estão aqui os pingentes. Se ele estiver ligado com algum desses pingentes, ele causa 70 mais 70. É 140 de dano. E aí a gente tem estádio, Santuário da Punição, para ir punindo o GX. E se o cara não for um pokémon GX, 140 de dano é um porradão para esse cara, né? Então ele já vai se sentir meio chateado ali. E os pokémons de grama, de fada, que estão com o pingente, eles não tomam dano de GX do tipo do pingente. Então aqui a gente tem contra Buzzhole, por sinal a gente tinha pegado um deck de Buzzhole, ele não vai tomar dano de luta. A gente tem aqui Dragão, não toma dano de Ultra Necrosmo, por exemplo, no formato atual. A gente tem aqui Psíquico, não vai tomar dano de, sabe, Lely e tudo mais, é só GX, né? E a gente tem aqui o da outra bicha, né? Que vai ajudar contra a Blasfé, não vai ajudar contra o próprio Buzzhole, vai ajudar, tudo normal. Aí as outras bichas, se está com o pingente, não toma dano de ataque de GX, né? Só que, não está suficiente para você essa wall? Claro que não, né? Não seria. Mas a gente tem a parte engraçada do deck, que é Tapulele. Sempre que põe um pingente de fada na Tapulele, o pokémon ativo do oponente fica confuso. E aí o cara vai ter que fazer suar aí, mano, suar a camisa. Vai ter que dar um switch, vai ter que dar um acorde de fuga, vai ter que dar um gul, vai ter que gastar recursos. Ou ele vai arriscar na moeda. Arriscou na moeda, não conseguiu bater, a gente bate mais 140, provavelmente está comprando prêmio. Nosso deck inteiro dá só um prêmio, então a gente tem tempo para fazer isso. Colocou item na Tapulele, ficou confuso. Ué, mas só tem uma Tapulele? E aí? Vou deixar confuso uma vez na vida? Aí entra as duas Maguerna, a habilidade da Maguerna fala que a gente pode tirar um tool de um pokémon e voltar para a nossa mão. Então a gente põe o pingente nela, deixa confuso, volta, faz o rolê que a gente tem que fazer e tudo mais. São três energias aqui, então a gente tem que conseguir colocar essas energias em algum momento. A gente tem a jogada do Milagre, que é a jogada da Yasmin, aqui da Mina. Coloca uma energia de fada, acha a Double, a gente monta um Igli Tuff do nada. E a gente tem a nossa jogada padrão, apesar de todos os pingentes de fada, que é o compartilhamento de experiência. Morreu o Igli Tuff, o Igli Tuff puxa a energia básica, a gente acha a Double, segue batendo, segue jogando. É mais ou menos isso e a gente tem aqui o Labyrinth Encantado, que a gente não precisa e ainda força o oponente também a ter uma energia a mais. O nosso objetivo é não deixar o cara bater, de forma diferente do que normalmente os decks não deixam bater. Que é locando ali, não realmente podendo bater, não toma dano de base, não toma alguma coisa. A gente não, a gente vai tentar alocar com os itens, deixar o cara confuso, ter um custo de energia a mais. E, cara, olha pra isso, é extremamente for fun. Não tem pra onde correr, velho. É um deck divertido, né? Não vamos falar que vai fazer outra coisa aqui. A gente tem a bolsa pra buscar as ferramentas, as bolas de ninho, outra bola pra buscar os bichos no deck. A gente vai com 4 Cintia, 3 Guzma, 2 Erika, 3 Lilies, 2 Skates pros 2 Giraxes e a linha de energia é 4 Double, 5 básicas. Cara, vamos, né? Acho que o que tinha pra acontecer aqui... Ah, vamos, ele já falou tudo o que tem que fazer aí. Assim, é um deck que, no meta atual, como é um meta muito híbrido, né? Todo deck tem ali um Pokémon muito forte, um GX e tal, né? O Tranecrosma tem a Giratina, os decks Psíquicos, em geral, tem a Giratina, tem os Ápidos, que é muito bom e tal. Mas, assim, se de repente, no futuro, o meta ficar bem focado nos GX de novo, esse deck pode ser alguma coisa, assim, a se temer, talvez. E vou falar uma observação que o próprio Giovanni falou. Ele quer começar a administrar esse deck agora, ele quer começar a entender um pouco melhor esse deck agora, já tá se antecipando. Então, ele reconhece que esse deck não é extremamente forte no formato agora, mas na próxima coleção, que vai sair os novos Pingentes de Fada, que, se não me engano, são o Elétrico e o de Fogo, aí esse deck ganha um pouco mais de potencial. Porque aí, tendo o Pingente Elétrico, né, mano? Aí é da hora, né, cara, já. Se tivesse hoje, já era mó da hora, sabe? Não tomar dano de GX Elétrico. Não, já tava aí no deck, com certeza, porque não vai tomar do Pikachu Z-Cron, não vai tomar do Coco GX, do Zero a Hora. Então, assim, já para bastante coisa, né? E o Foguinho também tem ali o da outra bicha, porque hoje Fogo é sinônimo de Blascephalon. Mas, na próxima coleção, tem Charizard e Restirã, que, teoricamente, é meta, né? Tem o Digrama, eu não lembro se o Digrama sai também na próxima coleção, sabe? Você saiu o Digrama e fechou tudo, mano. O Digrama já tem, inclusive. O Digrama já tem? Ah, não. Se o Digrama já tem, porque aí vem o Feromosa, então é isso. Fecha bastante coisa mesmo a ideia do deck, quando sair esse de Foguinho Elétrico. Sim, vai ficando interessante. Espera, né? Deixa o deck na gaveta. Porque na hora que o meta ficar ali com uma cara boa pra ele, dá pra brincar num torneio. Ó, estamos meio que dependentes do nosso amigo Giraxi aí, pra salvar a nossa mão inicial. Ainda bem que a gente abriu com ele, né? Ó, achamos uma Erika perdida aqui, mas não tá muito interessante ainda não. Vamos de habilidade primeiro, né? Lily. É, Lily. Ok. A gente já pode colocar o Espírito no Giraxi, colocar o Estádio. Fazer essa Lily pra 4 que vai ser uma Lily boa. Caramba, tem hora que a gente trava num jeito muito estranho com esse deck, né? Que loucura. É, paciência. Acho que agora é só passar mesmo. Bom, não sei o que temos lá do outro lado, mas temos o Alolan Vulpix. Muito possível, atualmente a gente não usa mais pra... Hum, eu pensei em voltar pra mão, cara. Você pira? É verdade. Que bobeira, hein? A gente tinha opção, galera, a cal, então fiquem espertos aí também. Ah. Agora que tomou o ventilador, muito mais fácil, né? Falar isso também, mas... É, então. Fica o aprendizado aí. É, eu acho que ainda manteria o Skate, até porque vai que lhe dá um Marchado, alguma coisa assim. Pelo menos o Skate tava garantido, né? Uhum. E a gente não quer comprar ele de novo, né? Então, alguma coisa com o Harikand aí. Giraxi, Harikand... E Alolan? Eu tô achando que é Charizard. Não, é fada. É Nine Tails, então pode ser uma Guard. É. Por causa do Vulpix, né? Deve ser uma Guard. É Devore. O cara tá usando o Giraxi, Alolan, Nine Tails e Acrobite. Esse aí gosta de uma consistência. Cadê as nossas, né, inclusive? Pois é. A gente põe quatro Acrobite, nunca vem essas Acrobite, mano. Depois que o deck tá com 20 cartas em Acrobite, aí não precisa mais. Na hora que você dá Acrobite, vem duas cartas boas. É a Double Gusmo, assim. É, tem hora que eu tô achando que o Zapitinha aqui era mais engraçado, viu? Mas pior que não veio Acrobite, não seria o Apito, né? Não compramos do mesmo jeito. É, sim. Ele fez uma Lele, deve fazer uma Lele pra Elm, né? Pelo visto. Ainda é um dos decks remanescentes aí, usadores de Professor Elm. Sim. É, não tem como não usar, né? Porque ainda vale muito a pena pra decks da V2. Pessoal, vale lembrar aí pros senhores que os estoques da Playground foram muito renovados, tá? Pra cartas avulsas, então na descrição do vídeo sempre tem o link pro site da Playground. Se você tá tendo dificuldade aí de montar o seu deck, tá precisando de alguma coisa, tudo mais. E se você é colecionador, fica de olho em Detetive Pikachu, hein? A Playground tá com todas as cartas em inglês. E isso é muito foda pra quem coleciona. Qualquer colecionador vai falar isso pra você. E lá já tem todas as cartas da coleção, inclusive o GX, que ainda não foram lançados aqui no Brasil. Aproveita aí com o cupom TioSanta, T-I-O-S-A-M. Vai te dar 5% de desconto na sua compra. E você consegue, né, já ir adiantando aí tudo mais as cartas avulsas que você precisar. Teve uma grande reposição, tá? Praticamente todas as staples. Foi comprado muito jiraxi, está a caminho já. Mas todas as staples fora jiraxi já estão no site. Então aproveita isso daí. Porque sempre acaba muito rápido, né, velho? Tipo, a Playground eu não sei aqui no canal. Tem muita gente que assiste e tudo mais. E aí? E aí que a gente vai colocar esse compartilhamento de experiência na Magiana e vamos dar uma cintia. Não tem muito o que fazer, não. Olha o Digly Puff aí. Aê! Estamos vendo um jogo. Quer trazer o que? Dito? Quer trazer... Não tem dito, né? Tem dito sim, só não tá aqui. É, a gente pode trazer o outro Digly Puff, né? Pra garantir. É o nosso Main Attacker. Olha aí esse rapaz, hein, cara. Main Attacker. É que se tivesse a menina ali, a gente podia estar... Tivesse quem? Se tivesse a Lely, a gente podia estar... Ah, sim. Vamos dar desejo. Pegar mais uma cintia aí, né? Até... Ah, bom. É, a cintia tá fácil de usar. A gente pode meter uma Erika pra 6 ali e ainda ter a cintia como opção, né? Ah, sim. É mais seguro. É, vamos finalizar. Agora, o problema é... O nosso oponente tá com dois tipos aí que nossos pingentes não param, né? Não para, mas depois que eles evoluírem, Ficar confuso não é tão interessante assim, não. É. E o estádio vai comer, né? Vai comer feio. Eu acho que esse deck não usa estádio. Usa? Ah, se eu fosse jogar com esse deck, Eu acho que eu colocaria o Viridian. Pra pegar as energias pra Gardelor. Porque ele deu muito cedo ali, né? O negócio, a gente ainda tinha a segunda cópia do estádio. Eu acho que teremos alguns danos aí garantidos. É, eu acho que não... Ele tem a Online Tools na mão? Ok. É, esse Giraxi aí... Tô sendo calteado. Provavelmente. É, se bem que ele também pode falhar a energia, né? Já que ele não colocou energia no turno passado. Uma fada. É, colocou a Dumble ali. Pô, acabei não falando das coisas de coach aqui do Semedo, viu, pessoal? Mas o link do Facebook do Semedo vai estar na descrição. E a gente... Pra não falar muita coisa da praça, assim... Acho que o Semedo vai até ficar meio bravo aí comigo. Mas em questão de preço, viu, galera? É o melhor coach do Brasil, tá? Tipo assim, em questão... Cara, preço, melhor, conversa. Não tenha medo. Pra você aprender as coisas. Você vai aprender muita coisa sobre Pokémon. Ou seja, que você não imaginava, sabe? Isso vai te dar uma imersão no jogo muito interessante. Então, o Facebook do Semedo vai estar aí na descrição. Aproveite isso daí. Entre em contato com ele. Pra você aprender um pouco mais sobre o jogo. Entender um pouco mais sobre torneios. Se você tiver planos. Ou se você quer só ganhar do seu rival pessoal aí. Pode ser o seu parceiro, sabe? Seu namorado, namorado. E você só quer jogar melhor aí. Você já toma essa baita vantagem, entendeu? De skill aí. E ganha pelo menos dessa pessoa. Ou pode ganhar coisas muito importantes também, como torneios. Locais aí. Se você se tornar o tubarão da loja. Morremos, né? Ele achou tudo porque ele tinha. Era um jeito de trivou. Aí complica. 80, 30. Essa partida. É. Sobe ele pra não... Não sei se ele tem 70, mas... Bom, Shrine aí já deu uns 40 de dano. Bom, como esses pingentes não vão servir de muita coisa. A gente pode dar uma outra ball. Agora dá um pra deixar confuso, né? É bom ter só pra... É, eu tava pensando em deixar confuso já agora, né? Pegar a Lene e B. A Lene... Exatamente, é isso mesmo. Essa era a play que eu ia propor. Show. Já deixa ele confundido. Porque já que tá dando tudo errado, vamos pro lado B da estratégia desse deck, né? Exato. Vamos ver se ele realmente deixa o cara um pouco mais chateado ali. Érica? É, é pra dar a Erika, sim. Acho que eu sei melhor. Essa senhora... Até o nosso estádio que é pra atrapalhar ele, não vai atrapalhar ele. Porque ele também é assado. E a gente não tá achando... Energia. Bom, vamos fazer essa Neste. A gente pode pegar... Deixa eu ver aqui. A gente tem outra ball. Tem o estádio Prisma. Ah, é... Acho que a gente pode pegar mais um de Glee Punch aí. Só pra ficar garantido. Porque esse aí vai ser nocauteado. A gente vai subir outro. A gente só vai atacar se a gente achar Yasmin. Então... A gente pode fazer a habilidade da Maguiarna pra tirar o Tu da Atapulele. Só pra reusar depois. Já põe esse Giraxi em campo pra caso o nocaute sobe ele? Isso, isso. Pode pôr. E... Passou. Bora lá. Sem fazer nada, a gente fez 40 de dano. Nossa, o melhor atacante até agora se chama... Santuário da Polição. Quem tem casa tem tudo, né, velho? É privilégio aí, né? Tá aí, ó. Tem um ambiente aí. Caramba, velho. Esse estádio é muito bom. Mas esse deck ele tem. Não tem um pouco de pulsão máxima, tem umas acerolas. Vai ser um pouco chato. Mas eu acho que ele não tá preparado pra tomar um Wigley Tuff do nada, sabe? Ele vai puxar o Giraxi. Não, é, ele tem aí, né, os recursos. Pagou o Recur, ok. O Digly Puff tem 60? Não, graças a Deus. Tem 70. Ah, ele achou que nocauteava. Não, acho que não. Mas ele... O que é Z pra esse rumo? Pesa, toma mais 80 aí, então. 40 e 40 quando a gente passar. É, vamos fazer de novo a play da confusão. Acho que a gente pode evoluir, né? Gastar essa outra banda. A gente pode jogar esse tádio fada que aí realmente não vai ajudar a gente. Pode jogar um pingente fora. Você acha que não? Ah, o cara acho muito difícil. Acho muito difícil ele vir de Zoro. Vamos lá. Traz o Wigley Tuff? Traz o Wigley Tuff, só pra garantir que... Faz o ativo ou não? Se bater, o Alô Lenteus não mata, viu? Só mata a Gardevoir. Se bater aqueles 30 e reduz 30. Só mata a Gardevoir. É, ok. Não, eu acho que precisa evoluir pra você impedir que ele compre dois prêmios. Se eu comprar um prêmio, ok, vai. Menos pior. É, e sim, Tim. É, uma hora ia vir essas doubles, né? Não é possível. Sim. É, agora a gente já pode... Você pode dar a Neste e falhar e fazer o Oranguru. Não sei, sabe? Pra tentar liberar um pouco mais de espaço aqui. Mas o Oranguru não vai comprar, mesmo assim, se fizer tudo isso. Não, compra uma se fizer isso. Não, não compra não. Não compra não. Vamos fazer essa Neste. Nossa. Ah, o cara tá com quatro prêmios. Ele pode nocautear, mas... É, acho que a gente pode fazer essa de Gleepuff. Não, vai ser nocauteado nenhum. Vamos bater aí o Spangear. É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje. Vamos lá, botando o trintão e mais os quarenta do estádio. Vamos jogando aqui pro Amor. É, ele não vai nocautear o Gleepuff. Ok. Com a Niteus, não. Mas ele tem recuo ali, né? Põe uma energia de fada na Gardevora e mata. Ah, ok. Mas aí, pelo menos a gente tá forçando ele a ter cartas. Sim. Mano, eu acho que esse deck... Eu acho que a gente só precisa dele dar coroa uma vez, você pira? Já seria suficiente pra gente dar... É, pra gente dar um trabalho pra ele, sabe? Ah, a gente voltava pro jogo, sim. Com certeza. Entendeu? Ele ficava um turno sem bater, sabe? Fica sem bater e deixa eu batendo aqui, ó. Aí eu vejo um... Comeback. Não é tão difícil, sabe? Não é um comeback impossível, assim, que... Não, um deck de Gardevora geralmente não roda tanto recurso, assim... Ah, quatro Guzmas, Switch, não roda. Roda, tipo, sei lá, dois, três Guzmas e olha lá, entendeu? É que eu tô confiante. Parece que a gente tá sendo massacrado, mas graças ao estádio estar funcionando, eu não tô tão pessimista. Eu também não. E outra, eu falei que o deck de Gardevora não tava Switch, aí você abriu o descarte, ele já tinha dois Switch. Então, quer dizer, o cara não tem espaço pra colocar esse tipo de carta. Ele já colocou e já usou. Pagou com o check-o e vai bater, tá vendo ali? Beleza. Show, então. Uma hora, se pá, vai ter que rolar até o GX aí. Sim. Exatamente. Essa canção deixa ele dormindo, é isso? Cara, a canção deixa dormindo, sim. Mas não adianta, porque é posição, né, dormindo. Aí, a gente não consegue deixar os dois. Eu acho mais vantajoso. Ó, por mim, eu faria a mesma jogada. Por mais que morra, mas tenta achar o Eagle Tough, bate 30, porque esses 30 pode ser diferencial. E se a gente colocar uma energia fada no Digly Puff, colocar o XP Share na outra Digly Puff, sabe, bater 10, o que seja, e aí no próximo turno a gente começa a fazer a Wiggle Tough. Mas aí a gente não deixa confuso, a gente só tem uma Maguern em jogo. Ah, é verdade. É, então paciência. A gente pode achar o próximo XP Share. Não tem problema, a gente pode achá-lo. É, não, não, calma, não te... É, tem que tirar. Ó, tá pulindo ele aí, tá jogando muito, inclusive. Pois é. Tá fazendo um belíssimo jogo. É que essa é a play, parece que a gente ainda tem tempo pra fazer isso, e a gente pode achar o Yasmin, entendeu? Essa jogada sua pode ser aquela jogada do combo, sabe, do milagre. A gente pode achar esses recursos. É, eu acho que a gente pode jogar safe também, já colocar uma energia no banco. Beleza, esse Digly Puff tá aí. Se você acertar a Moeb e atacar, você não cauteou. Mas se você não... Nocautear, de repente, a gente acha Yasmin, o deck já tá ficando pequeno. A gente pode colocar um monte de... Você prefere pôr a Double no banco, então? Pode pôr no banco. A Double, né? É, pode pôr a Double. Beleza, então vamos de Sint e vamos lá. Deus cuida. Ó, achamos... Um XP Share, né? É, teria como bater com o rapaz ali, mas beleza. Bom, vamos segurar? Vamos esperar? É, vamos esperar, vamos esperar. Agora, tendo em vista os XP Share, a energia básica seria um pouquinho mais safe. Sim. Sim, né? Que a gente comprou. É, que a gente comprou. Mas a gente comprou a bolsa também, acho que não tava tão difícil de pegar o XP Share, não. Fica... Ficou aprendizado aí. Vamos passar, que a gente tem 50 de dano garantido, só por existir. Verdade. A verdade é muito bom. Só de existir, a gente tem 50. E isso é porque a gente não bateu nenhuma vez, vocês tão achando que é lenda ainda o ataque do Wigley Tuff. Ai, cara... É, não, é engraçado. Qualquer deck com o Shrine, você vai ter um deck jogado, né? Você não precisa nem bater. Os recursos desse cara ainda tão bombando, quebrou o nosso estádio, fiquei triste. Mas o estádio já deixou o Wigley Tuff na zona de nocaute pra sempre. Acho que ele vai recuar, ele vai recuar e vai seguir batendo. Não, ele vai tirar o Wigley Tuff, dá double, ok. Esse era o nosso medo. É. Bom, beleza. Ele ainda consegue recuar, bater de guard, vai um premium. Complicado. Bom. Vamos fazer a XP Shire no banco. No, né, de Gleek Profit do banco. Vamos usar esse, essa bolsa. A gente pode fazer, agora, as duas maviárias, né? Olha, o Oranguru já é um atacante decente, então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer outra bol no skate e na energia de fada. Certo. Vamos pegar a segunda maviária, né? A gente pode usar esse, essa bolsa, né? De aventuras. Nossa. Ah, peraí, vamos pegar só pra tirar do deck. Vamos começar a colocar isso aí em outros pokémons. A gente pode colocar na própria Maguiar na um e na de Gleek Profit ativa o outro. Tá, vamos só fazer a play. Vamos fazer a play pra garantir. Vamos colocar o Pungente. Deixa o confuso. aí na segunda Maguiar a gente pode pegar o XP Share da... Quer dar a Erika primeiro? Pode ser, pode ser. Ou você ia dar um Oranguru antes da Erika ainda? Você tava na experiência? É, eu tava querendo secar a mão pra dar o Oranguru. Mas, não tem problema nenhum. É, pode ser, porque aí a Guardia Fara precisa de uma energia pra não faltar. E é alguma coisa. Aí a gente pode fazer a habilidade da Maguiar na pra puxar o XP Share pro Oranguru. Que aí com uma dama o Oranguru ataca, tá batendo 100, por exemplo, tanto na Arteus quanto no... E você quer pôr energia de quem? No Gleek Thief do banco. No Gleek Thief do banco. É, no banco, porque o ativo ainda vai precisar de uma energia. Mas ele tá certo? Então, aí a gente tinha que ter colocado o XP Share no ativo. No ativo, de fato. Bom, é... Melhor pôr o Energia no ativo, né? E joga a pressão pra ele, por mais que ele não calteie com o Gardevoir. Mas aí a Gardevoir vai não caltear certeza. Com energia, sem energia, ela vai precisar de mais uma energia. Entendeu? É um trampinho a mais. Então vamos pôr o Energia no Oranguru. Pode pôr no Oranguru, então. E aí pode colocar esses dois pingentes nas duas Magarnas também. só pra tirar da mão. Passou. É, podia até... É, colocar o pingente e o psico na... Triste sem ver os danos no estádio aqui. É, nossa. O cara quebrou o nosso principal atacante. Mas é isso, né? Coisa diferente. Mano, pior que é bonita a arte do Jigglypuff. A do Jigglypuff é horrível, na verdade. Aqui é o Sugimori, que clássico. É o default. Mas a do Eaglytuff é da hora, sabe? Bonitinha essas plantas que eram meio 3D. Cara, sabia que eu tava lendo uma matéria da IGN já faz um ano e tal? De como as cartas de Pokémon são feitas, né? Como é que eles fazem o processo e tal? E aí, quando eles estão criando uma carta nova, sei lá, eles estão criando lá o Kaiogre com o Artiku no Tag Team, eles pegam uma arte default do Ken Sugimori, só pra ilustrar. Quando o artista ainda não desenhou, né? Sei lá, o Arita ainda não fez arte, eles sempre pegam uma arte default do Ken Sugimori. E aí, eu fico pensando, porque aí sai as artes default do Ken Sugimori, que é a do Jigglypuff, por exemplo. É, acho que não teve artista pra desenhar o Jigglypuff, mas a do Ken Sugimori. Não tem como a gente ganhar essa partida, porque a gente tinha que ter a Dumble na mão. A única coisa que daria o milagre pra nós seria Yasmin com Dumble. E eu acho que não tem possibilidade disso. A não ser que ele fique um turno ainda sem atacar e tudo mais, a gente fique nesse... Peraí, o Aramburu mata. Não sei se mata, acho que é o que... É, mata. Com o Estádio ainda, né? Tem que dar o Estádio. É, vamos falhar essa Neste. É, pagar ou... É, pode usar. Pode voltar aqui também, se quiser. É, não, faz... É, porque pra não comprar, pra não comprar ele, sabe? É, pra não comprar. É, aí pode baixar o Giraxi no banco. Mas vão gastar essa Neste primeiro, né? Sim. Show. Uh, mas se a gente der Sint, a gente compra... Ah, não. É, compra... Falta duas cartas, tá? Não, agora compra o deck inteiro. Não, a gente tá com mais três na mão. Ah, não. Mais três na mão, sim. Volta, fica duas. Não comprou mais a Double. Como assim? Foda-se. Ah, tá comprando, né? Ah, mano, aí é foda. Aí é embaçado demais. Aí eu sou contra. Bom, aí a gente... Ah, é, tem a... Tem a Gloriosa ainda. E o Estádio também tá, né? Tá foda. Não, não ia te atachar a Double. É verdade. Não, tinha que fechar a Double e Estádio mesmo. E Estádio. Porque a gente ia bater 160 pra 220. Precisava de Estádio até pra fechar a conta. É, paciência. Não tem muito o que fazer aqui, não. Nessa partida o Premium quebrou nossas pernas aqui. A gente teve esperanças. Calculamos até meio que certo, mas... Exato. Dá pra ter visto o deck, né? Com mais tempo, sem dúvida. É, mas a gente, vendo o deck ou não, a gente teria que dar a Cintia e torcer pro melhor. Tem 60, aí tem tudo. Ah, tem tudo. 220. 280. 310. Tinha muito pouco dano na mesa. Nem se a gente tivesse uma Lady de mover o dano mesmo, não ia dar muito futuro, não. Ah, não, não ia... Os seis prêmios iam ser muito difícil. Pô, mas vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa que não ser lenda, né? Tal do Wigglytuff atacando. Não ser uma lenda na partida inteira. Não, acho que dá, vai. Strangers Free. Ó, já comecei levemente melhor. Você quer começar de quê aqui? Orangues? Deixa eu ver o custo de recuo dali ali. Hum? Ah, é ela. A gente pode pôr o skate, tirar o skate, botar o pingente. Sim. Pode pôr. Acho que a gente vai até acabar usando, né? A habilidade dele. É, vamos torcer pro cara encher o banco aí, né? Zapdos. Não vai ter, vai passar o turno com uns três no banco só. Infelizmente. Nossa, a Erika não vai ser tão efetiva assim. É. Hum, o cara ligou energia, e aí? Ah, ele não faz nada esse turno, né? Não. O time tem um marxedo de cara, show de bola. Tô reclamando não. Meu orangueiro já tá no banco. Tá safe. Só significa que ele tinha uma mão bem merda. Olha aí, valeu. Nossa, comprou bem. Ah, ele comprou bem melhor. Nossa. Não adianta nem deixar esses hábitos confusos, né, cara? Pô, o que esse deck vai fazer é recuar. É. A única coisa que ele vai fazer é tentar atacar. É, esse é um outro problema da confusão da Lili, né, cara? Com tanto bus, uma switch, zero a hora e tal, vai ser muito raro o cara, você ver o oponente tendo que jogar uma moeda ali. Olha, ele anulou nosso skate aí já. É. Ah, tudo bem. A Lili pode até ficar na frente aí. Hum, exp share. Hum, esse deck aí, cara, é, pode pôr o pingente nela mesmo, confundir. Pode pichar, você pode pôr no oranguru. Não, é, depois a gente pega ali com a magarna, fica mais fácil, né, o Rikin fica até mais fácil. Pode dar oranguru pra um. Aqui a gente compra uma Neste, aí já põe essa double junto. Não, só outra Cintia. Então vamos dar Cintia. Energia é um recurso muito valioso nesse deck, então, bom, beleza. O básico tá feito. Digli é Energia. Por ser pro cara não ter o Gusmo, que é muito difícil, né? Com uma mão dessa, ainda podemos usar um Jirashi. Sim. Mas quem sabe, né? É, Energia tá ficando em campo aqui com o oranguru, mas tá muito longe, né, da gente conseguir alguma coisa. Sim. O oranguru bate 80 só nos atos. Sim. Se tiver com Energia, né, pode ser que nem esteja. Nossa, ele gastou um Eletropower. À toa. Acho que ele vai pra Lili. É um ponto, né, se lembrar. Quando a gente passar a funcionar aqui com esse deck, o Iglituff não morre pros atos. É, não, não morre. Ele já gastou um Eletropower? Quando a gente estiver jogando, é. Já que esse cara tá querendo fazer essa graça aí. Ele vai dar outra bola, vai trazer alguém pro banco. Já tô feliz. Show. Show, não é um Tabcoco Prisma, então é draw pra Erika. Aí, de fato, o pingente elétrico ia ser bem game changer aí, porque... Não, absurdo, né? Meu Deus. Se os ápidos nocauteiam e os GX não conseguem bater... E o Erika não teve gusma, hein? Só queria deixar essa... Óbvio. Essa coisa aí que me bateu uma felicidade aqui no meu coração. Eu vi meu coração aquecido. Aí eu, caramba, é porque o cara deu a Erika aqui, percebi. O que que aconteceu? Que eu fiquei feliz do nada? E conseguiu atacar na gente, 41. Ah, beleza. Podia ser pior. Pode baixar o Shrine. Como é uma carta que... Pra tirar da mão, né? Inútil. É. É, a gente pode fazer a Cintia. Pode fazer o Oranguru, na verdade, pra uma. Já que a gente compra um gusma. Comprar uma Guiana, tá bom. Vamos fazer... Vamos fazer Cintia, né? Melhor. Essa Erika, ela é boa. Ela vai funcionar nos próximos turnos. Às vezes a gente tem uma coisa legal na mão e a Erika pode fazer... Olha lá. Voltou. A gente pode fazer a Magliarna pra voltar o XP Share pro Puffy, né? Você prefere do que deixar o item de Fada na Laylee? O Pokémon ativo já tá confuso. É que aí a gente... Pra não perder o dano, mas a gente vai ter tempo. Sem dúvida alguma, jogada mais safe é pelo que mesmo. É melhor. Vamos fazer essa. Ele já tá confuso mesmo. Deixa ele jogando pra lá. É, é que assim... Vamos ter que gastar essa dama, né, cara? Pra recuar aí. Não tem o que fazer, né? É, ou ele dá gusma, ele nocautei, né? É possível que ele vai passar de novo o turno, né? Ele dá uma corda de fuga. E aí, sobe quem? Eu subiria o Oranguru. Eu acho que ele não vai conseguir nocautear o Oranguru. Ele já gastou um Electropower, vai ter que gastar mais dois. E outra, se ele fizer isso, Nossa, a nossa Wigley Tuff vai... Vai ficar bem tranquila. Vai forçar ele a baixar o Coco GX, Que é o que a gente quer, né? É, gastou o gusma. Acho que ele vai pra Wigley Puff ali com a Tspichan. Bom, não sei. Dois Electropoders ele fecha no Wigley Tuff, né? Ah, sim. Hum? É, jogou errado. Calma, beleza. Humilde opinião, jogou errado. É. Agora, olha só, tá simplesmente 5x6 a partida. Já foram três Electropoders. Onde a minha Fada é God. Sobe o Gerashi. Sim. Tem a P'sou. Eu acho... Não, não, não. Pode subir o Wigley Tuff direto e... Agora a gente tem que achar o... Próximo de Gpuff. Sim. Só que agora a gente só bate 140 se tiver o pingente nele, não é isso? Isso. Tem essa condição também, não tá tudo resolvido. Mas calma aí. Mas a gente tem que tirar o pingente. Tirar o pingente a gente tira. Aí a gente compra. Compra 5 com a Erika. É, então vai. Vamos fazer essa Erika primeiro. Não, peraí. A carta vai pra mão. Vai somar, né? Calma. Não, sim, mas a gente não tem como agora voltar. A gente vai ter que baixar esse XP Share mesmo. Não, peraí. Se a gente baixar a Double... Volta pro Ranguru. Não, calma, calma. Se a gente baixar a Double ainda dá, sim. A Double é uma PlaySafe. Aí pode dar a Erika. Não, achamos o pingente. É, não. A gente pode fazer Maguiarna. A gente pode fazer outra Maguiarna e trocar o pingente, sim. É, ok. Bom, se bem que bater 70 também não tá ruim. Ele vai ter que gastar mais um recuo. Será que é mais... Eu acho que é mais safe fazer um... Não. Eu acho que ele vai dar Gusma. Ah, tô com dúvida agora. Não, a gente tá com a Yasmin na mão. Nocautear seria uma boa. Vamos nocautear, vai. Vamos pegar a Maguiarna e... Vamos ver se ela tá na Maguiarna. E tira quem aqui? Vamos lá. Um Wigglytuff? Pode ser Wigglytuff. A gente tem marca. É, segunda Maguiarna. Beleza. Exp Share, será? Não, né? Ah, a gente pode pôr no Oranguru. Pode pôr. Não vai ser problema. A gente pode tirar agora com duas Maguiarna. A gente tá bem... Flexível. É bom. Eu queria muito nocautear esses ápidos pra tirar a energia do campo dele também, mas... Talvez botar o segundo Wigglytuff seria safe a longo prazo. Porque se ele nãocaute esse Wigglytuff, a gente não tem nada. Mas eu não sei como que ele vai nocautear esse bicho, viu? Não sei. É, Coco Prisma com Coco GX, né? É a única forma que ele tem de fazer isso. É, e agora a gente não tem espaço no banco. Foi igual... É, agora ele vai até o fim. É, a gente podia ter tirado no turno anterior, né, esse pingente. É, não, não podia, porque a gente usa o Exp Share e tal. Não podia. Só com uma Maguiarna é meio difícil mesmo. Vamos torcer pra ele gastar um Gusma aí num Girash da Vida. Não, eu acho que a gente não comprou o pingente, né, cara? Pô, compramos seis cartas, vai. Tem duas bolsas, tem vários pingentes. Foi meio que azar aí. Sim. A play foi difícil porque foi azar. Não custava nada ter comprado um pingentinho desse. Bom, ele comprou skate e comprou energia. Se ele só bater, tá ok. Ele vai só bater. Se ele usar um eletropoder, que é o que falta pra ele, ele não mata. É. Bate 110, não tem o que fazer. Deu bom, crânio, então não dá cucuí. Então, assim, de zap, não vai no cautear mesmo. Uh, estamos no jogo. Ah, acho que a gente só pode... A gente pode ligar uma energia no... No Girash, a gente pode ligar uma energia no Girash. Porque a energia e skate, a gente pode, pelo menos, usar a habilidade dele. E bater de novo. Não precisa deixar confuso, né, nem nada? O nocaute é nosso. É. Nossa senhora, todas as energias. O ruim é que todo turno ele tem um recurso, né? E isso é porque a gente tá sem abissol aqui, né, cara? Sim. A lista, teoricamente, deveria ter abissol. Ó, o Oranguru atrasou nossa vida. A gente não precisa desse rapaz aqui. É, ele não tá sendo muito útil, não. Agora, assim, o nosso banco tá cheio e a gente queria ir indo de espaço pra um Digly Puff. As duas Maguiar não estão sendo úteis, né? Elas são boas. A gente já viu que... Uma só ali é meio apertado. Você ainda quer fazer alguns remanejos. Com duas fica bem suave. Então, não sei se teria esse espaço aí pra abissol também. Ah, pode ser que sim. Olha lá, o Coco Prism acho que vai lincou com o GX. Se lincou com o GX, vale a pena atacar de Oranguru. Mas vai ser um atacante... É, ele vai ser um atacante ok. Ele veio de Pikachu, Zecron, amigo. Uxi. Nossa. É, não. O Oranguru é bom também. Se colocar todas as energias nele... O Oranguru vai bater 180. Eu acho que ele tem um estágio aí. Até agora tá só com duas. Tá faltando a da mão, né? A da mão rolou. A da mão, é. Ele também não tava esbanjando o recurso assim, não. Ele tava meio... No perrengue. Ah, ainda deu 20. Agora... Agora tudo pode acontecer. Caramba, mano. Mas eu tô muito feliz, viu, com esse bicho aí. Ele vai ter que colocar as energias nele. Não vai, não. Não, não. Ainda vai bater de Coco, ok. Vai bater de Coco. Será, mano? Por que não bater de Pikachu, Zecron, né? Não, vai bater. O Pikachu, Zecron vai passar as energias pro Coco. Pro Coco. Ok. É. O Shurren tá cantando aí, então... Tá tudo bem. Agora compensa até deixar confuso, né? Sim, sem dúvida. Vai ter que dar um jeito de coar essa treta aí também. Energia vai pro Orango. É chato esse deck, né? Você fica assim, ah, esse deck não vai fazer nada. Mas ele já tá fazendo, entendeu? Tá sendo chato. Tá. Tá sendo chato. A ideia é essa. Ó, a gente tem que achar o item, cara. Só acha o item com o Cynthia. Então, é... Então, é... A gente pode jogar esse X-Pitcher do Oranguru pra Digly Puff, né? É. Vamos de Cynthia. Tem que achar, galera. Pelo amor de Deus. Aí, acha um pingentinho de fada. Achou. Skate. É. Pode pegar, pode pegar. Pro Giraxi aí vai ser bom. Toma um confuso. É isso, né? Estamos mais safe aqui, gente. Tem que achar uma Double. É, não tá... E não tá fácil. É, não tá muito fácil não, mas... Paciência. Vamos ver. Tô achando assim que ele vai dar gozo e tal. Ele vai ter que baixar um zero a hora também, tá? Ele já gastou alguns switches, né? No escape. Ainda nenhum. Nenhum. É, não. Acho que ele vai só dar um switch, né? Zero a hora. Ixi, baixou zero a hora. Mano, mas se acha a Double, ou se acha a Yasmin, já que a gente vai poder subir o Giraxi no próximo turno... Aí fica bom. Nossa, vai ser bom. Podia só achar Double mesmo, sabe? E aí, quer falhar a Neste? Vamos falhar a Neste. Pode falhar mesmo. Tem Double? Tem, então. Tem uma, Double. Tem. Beleza. Tudo bem. Vamos baixar o Puff. Baixar o Xp Share no Puff. Será? Não, a gente tem que matar, pô. A gente não mata com o Xp Share, não. Peraí. Mas peraí, você queria colocar o Xp Share... Você queria colocar o quê? Já colocar o... Ah, não. Aqui é esse. Beleza. Aqui a gente gasta só uma remoção da Maguerno. Vamos lá. Vamos o Giraxi primeiro. Estádio. Fada. Outra bola. Bom, outra bola parece interessante aqui, hein? Pra gente ir pra uma Lily, talvez? Ah, pode ser. Pode ser. A gente faz outra bola. Aí, tenta fazer jogar... É, porque a gente está comprando mais, né? Pra achar Double é um pouco melhor. Sim. É, matar seria bom, mano. Caramba, velho. Cadê as Maca? Beleza, é o último, viu? Pera. Não, beleza. É o que precisa. Me dá a Lily. Nossa, não achou. Que pena. Sacrifica quem? Uma Maguerno? Não, pode deixar o Giraxi na frente, porque aí a... Pra receber a energia. É. Mas a gente pode ligar a energia do turno também, hein? No outro Jigglypuff? No outro Jigglypuff. Ah, não. Não, calma aí. Ele não tá confuso ainda, pô. Tá errado. É. Confusão, padrão. Não que ele não consiga atacar, mas... Já que tá aí, né? Beleza. Então é isso. Bom, esse jogo a gente pelo menos bateu o Jigglypuff. Ou não, não batemos, né? Eu acho. Ah, não. Batemos sim. A gente levou uns águas. Bateu, mas levou dois rápidos. Batemos, batemos. É, mano. Aquele gusminho ali que me soou um pouco dolorido ali. Mas eu tô com fé que esse bicho vai embora sozinho. Se a gente sobreviver até lá... Pô, são... Não. Sozinho... São quatro turnos. É, vamos morrer o Jigglypuff aí, por essa. É. Agora é difícil, porque tem que achar maca, tem que achar muita coisa. Guardo em geral. Bom, a gente ainda tem Jirashi. A gente ainda tem... É, só Jirashi. Acho que a gente tem que dar a gusma. Não tem como, né? Pior de tudo. Ah, se a gente nocautear esse Pikachu aí... Tá, tamo bem, né? A gente vai pagar um prêmio. E aí no próximo turno a gente pode dar a gusma também pra nocautear alguma coisa. Mas ele mata a gente na volta. Ele tem GX, ele tem tudo. É, a gente pode pôr até o... O pingente... O XP Share na Lely Baby. Porque aí ela bateria 70 com a Double. E... Ela é um atacante. A gente podia ter usado ela até antes, inclusive, hein? Sobe o Jirashi aqui? Sobe o Jirashi, sobe de novo. É, já usa. Sem maca. É, tem Erika. Dá pra pousar. Dá pra pousar. A gente tá batendo o quê? 140? É, mata de sobra. Não precisa de... Eu acho que a gente pode baixar o... Acho que a gente pode baixar o labirinto. É, se bem que aquele zero-hora tá com 4. Ele vai bater... É, não vai fazer tanta diferença, não. Deixa, deixa, deixa. Vamos fazer ultra. Pra pegar quem? Só pra zerar. Ah, a gente pode também... Eu acho que é melhor baixar os itens. Baixa os itens que já dá pra dar a Erika, na verdade. Beleza. Aí... É, já vai dar pra dar a Erika. A gente vai dar uma boa a Erika. Achou a maca, beleza. Beleza. A gente pode fazer maca... Maca... Pra 3. E aí usar ultra-ball pra pegar o Wigglytuff. Pega um de igli e dois... E dois Wiggly. Ultra-ball. Pode jogar Yasmin. Pode jogar o labirinto. Pega um de puffy. Na Ness a gente pega o de glee puff. Mano, eu tô achando que a gente... Deu um check aqui. Positivo. Magiarna pra jogar o XP Shard pro puff. Baixa o pingente no Wigglytuff, né? Pra bater os... Tais 140. É que não precisa. Já tá matando. Mas podemos, né? Não custa nada. Ah, é verdade. Já tá... É, não. A gente pode guardar... O pingente que tá na mão. A gente pode guardar pra... É bom tirar aqui da Lely, não? Tira da Lely. Pode ser. Pode ser. Gasta o turno pra tirar da Lely. Põe a energia do turno. Matou. E é isso, né? E é isso. A gente tem Gusma na mão. Mas a gente não tá nem um pouco próximo... De fazer o próximo Wigglytuff. A gente precisa de double. A gente precisa de muita coisa. Mas compraremos três prêmios. Pera aí. É... Vamos dessa bolsa também, né? Pra aumentar a chance de pegar a double. Ah, não tem nada. Não, mas tá levemente fácil de pegar a double. Se eu ver, compra. É, sim. Mas não tem, né? Pelo que eu vi, ele não tem mais suporte de compra. Não. Mas a gente vai comprar três prêmios. Achamos uma Lely. Beleza. Estamos com a faca e o queijo. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Tá meio tenso aqui, ó. Ele fez o estádiozinho. Beleza. Ótimo que ele fez o estádio. Libera um a mais aqui. É. Verdade. Cara, a gente já tem muito Tull. Beleza. Mas dá pra baixar dois Tull da mão. Não importa. Baixa o Pokémon. É, mano. Vamos fazer uma compra boa. Vai. Vai ser bonito. Lógico que vai. Tem seis cards. A gente vai virar. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Mas o Jirasha, a gente não pode dar Jirasha, não. É verdade. Porque a gente tem que dar a Lely. Verdade. Tem que subir o Jigglypuff. Não vai dar tempo de dar esse Guzman, não. É, então. Complicado. Não, nem tanto. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Vai ser show. Tô confiante, confiante. Hum, agora é a hora. Quero demais. E preciso, inclusive. Tem que comprar a Double, tem que comprar o Jigglypuff. Mais nada. Simples. Nude. Nude. Tranquilo. Nossa. A única carta que ele não podia. Mas beleza. Baixa o pingente. É, tem confusão. Isso aí. Pode deixar confuso. Ok. Aí já faz a... Tem que trocar, né? Pode baixar ao girar. Nossa, ainda vai sobrar um Tull na mão. Que problema. Dois Tulls na mão. Canseiro. É, um você pode baixar. É tudo que a gente tem na vida, velho. Pai o Jigglypuff e Double. Tem cinco cartas no deck, seu medo. Vamos comprar três. A chance é de, sei lá, nem sei. É, metade, vai. Nossa, comprou um Tulls na mão. Que deck, cara. Bom demais, bom demais. Chora mais aí, meta. É isso aí, ó. Respeito aí, Gliton. Pô, best deck informa. Respeito o deck aí. Deixa eu mandar uma bela jogada pra ele. Bela jogada. Seu baralho é bom. Caramba, tá gravado. Tá gravado. Tomou um tapa no pingente aí, ó. Nossa, olha o santuário falando a diferença. Caramba. Bom demais, bom demais, bom demais. Isso foi bom. Show de bola aí. Agradecer nosso padrinho aí por poder proporcionar um momento desse pra nós, né, cara. Caramba. Esse padrinho aí. Fala se não é show o Wigglypuff. O Wigglypuff é o futuro. É o futuro. Nossa, é o presente. Bom demais, mano. Show demais. O Wigglypuff é o presente e o Picaron já é passado, pelo jeito. Os caras, eu fico vendo, os caras só ganham esses deck aí de Picaron, esses torneios de Picaron, porque não tinha o Wigglypuff. Exato. Pra peitar eles, pra pôr eles no lugar. De boa. O padrinho quebrou a meta. Bom, acho que é isso. A partida foi muito longa, mas eu acho que ela valeu. Valeu demais. Nós já estamos mais de 50 minutos gravando. Infelizmente, essa não vai ter três, mas por questão de tempo mesmo. Senão o YouTube quebra nossas pernas depois. Mas é isso. Semedo, muitíssimo obrigado aí, meu querido. Facebook Semedo vai estar na descrição, galera. Então fiquem espertos aí. Tamo junto. E é nóis. Valeu, Semedo. Até a próxima aí. Pessoal, fiquei com Deus. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Bebam água e é isso. Tamo junto. Profecho dos Brothers pra encerrar. Valeu. Tchau, tchau, tchau.